Luciano não aceita novos convites. O que merece? Alguém mandou um convite? Sim. Quem mandou? Eu. Convite pra quem? Tá com ele junto? Eu mando de novo, que não aceita quem. Aí, nossa. Tá interno? Alô, alguém fala em português, hein? Não tá me ouvindo aí. Eu tenho equipe. Alguém fala em português, hein? Não tem nem problema. Não tô falando. Alguém fala em português, hein, do grupo? Que viagem. Não. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Vamos ver se eu vou achar... E aí tá pô, tá dando tiro. Eu tô indo aí, tô com arma. Pô, mas vem pra cá pro meu lado que é isso, não põe aí. Eu vou pegar uma arma pra ti. Já peguei uma arma pra ti. Se for o que tiver aqui perto. Não, mas aí tá cheio de coisa. Vou pegar um colete pra mim, não é isso. Tô com uma idosa só. Eu vou pegar alguma coisa pra mim, aí. Ah, e aí, vai pegar pra VSS? Cuida aí se tem gente caminhando no mapa, né? Se alguém caminhando pra ver. Aí tu vê teu joguinho pro lado que tu vai ver a questão. Eu tô com VSS, Luciano. Vai fazer isso aqui? É bretice? Ah, VSS. Essa aí tem uma meta pra longe. Aí, beleza. Já achou um colete. Então agora eu vou tomar tranquilo. Porque colete... Eu tô indo aí, não sei. Tô correndo de pistola. Tinha pistola da mão. Agora não tem o pezinho pra correr quando tu achar a bola tem. Eu tô indo aí. 200 metros, 100 e poucos. Eu tô no número 1. Eu vou pegar. Liga aí. Olha pro lado da mentira. Não vai morrer. Aqui não tá passando nada. Aqui também não mata. O que é a VSS? A VSS não consegue ver. Onde é que você mantinha? Aqui, achei uma capacete. Aqui tem capacete e colete aqui do meu lado. Tem, já ouve um colete por alto. Dá pra mensar, mas tu não quer. Tá, tu é qual? Aqui vem. O cara tá aqui assim, vai te derrubar ela. Ah, que lindo. Não, não, tia. Já tô ligando o seu microfone. Tá ligado. Vem junto. Vem aqui, eu vou lavar. Aqui não defunta, aqui não defunta. Ele tá vindo, tá chido. Ele ouviu falando. Ele liguei o microfone. Ele quer pegar pra ver. Atira no chão e sai caminhando. Atira no chão e sai caminhando. Aqui, ó. Não, vai lá. Aqui, peguei ela. Deu. Pega lá que eu lavei no chão. Ah, é malandro, tá sem munição. Vai mal, tem um munição. Não, tem um munição aqui. Ah, tá. Então, lavei no chão aí. Não, não, não. Eu tento atirar, pegar. Fica munição nessa aí? Eu preciso, não. Ela tá zerada. Tá mesmo. Ixi. Então, eu acho que é essa aqui. Aqui. Exato. Eu tenho colete que é pacete. Tanto mais tranquilo. Tanto mais tranquilo. Eu vou pegar. Aqui tem um negócio no chão. Eu ia dur... Eu vou pegar um pauro djörunum á telefón ekki. Aqui. Aqui é essa aqui, Miku. E eu. Eu vou pegar. vatina meira. E eu. E eu. E eu. Não é mesmo, não é mesmo. Eu não posso ter muito mais. Meu Deus tem que ter muito mais. Agora eu vou me dar uma boa. Eu não consigo ter muito mais. Eu não posso ter muito mais. Eu não posso ter muito mais. Não pode ter muito mais. Eu não posso ter muito mais. E a tira? Não, eu tô falando que eu tô sem tira. Vou tirar a melhor cor mais rápido. Ah, isso não vai ser depois. Vou pegar uma tira mais grande que eu tinha. Aqui tem a manição para fazer acesso. Opa, convertido pela arma. Miro a 3x. Não tô achando, ele tá pra lá do prédio. Eu preciso fazer acesso. Eu preciso consumables. Não. Estão... Opa! Não, não. Vai vir aqui do outro lugar. Tu matou ele? Não. Não. Não, não sei. Achei. Não, não sei. Não, não sei. Estou tirando ele já, mano. Eu já ganhei meu kill. Só tenho que cuidar que pode ter mais. Ai, você terminar de matar meu kill. Pior que não. Estamos morrendo na noite de semana. Não, não sei. Eu tenho muito por lado aqui. Eu tô com o melhor que a pacete. O melhor que eu sou. Aqui tem um colete melhor opção. Tá onde? Vai ficar o colete 3. O melhor colete que os outros. e aí e aí a minha rajada no mateiro bonito o lugar tem bastante coisa nós estamos quase para abrir o mapa a gente já vem em quatro não morre não, filho, já é a segunda vez olha que isso aí vou fazer boira, tô gravando tem um negócio de azulino eu gosto de carregar isso aqui vou largar no lugar já se partiu não sei, mas eu já vi o nome eu tenho que ouvir e a gente está indo para beirada no mapa não é, é pior que burrice é essa, hein fala para eles virem para cá, que viagem é isso aí nós não somos burros, hein nós estamos tudo indo para o pô, bora para o edição efeito eu estou sozinho aqui, é muito fácil de me morrer eu estou pertinho daqui ah, está ali eu estou ruim não vou lutear a coisa maluca que tem aqui é só um negócio eu estou tentando sem arma, cara sozinho que está jogando solo versus quad essa parte é ruim para que a gente está na casa eu já dei minha mirada também tem uma arma de 4x aqui, ó até aqui, ó não é todas as armas que vai até aquele lugar porque tem a bonita tem a bonita que vai, não sei vou pegar a arma de perto aquela arma de luneta ai, tem alguém aqui ai, eu estou subindo que susto aqui em cima, procura se eu ver, pé caminhando espera, subir não vi ninguém aqui, sim aqui nessa casa aqui da água sempre tem gente tem meninação é só uma menina não sei mas eu vou pegar um zinho e aí eu vou pegar um zinho eu vou pegar um zinho eu acho legal tenho dois estou fazendo explosão mega explosão claro, isso não é o grafão que acontece até burro o jogo se for uma explosão muito forte não, eu não tenho um under coisa aqui achei um vinho vou matar ele tem um under ele está indo para o seu lado está aí embaixo eu achei ele está ficando eu matei ele eu já matei ele aqui embaixo tem que dar tem que ter mais gente o bicho é ruim a mim matou cheio de coisa e já eu vou tomar um projeto eu vou cuidar que ele veio daquela casa de dois andais para ter mais gente eu vou subir aqui em cima de novo eu não acreditar onde tá embaixo de mim tá ali lá na casa tá bom fica aí então e na outra casa e aí fica o e eu vou pegar arma de longe tá perto de mim atrás de mim tem gente tem alguém por aí eu vou bater o carasco eu quero pegar as coisas dele não sei que ele tem vai ele pegar aqui embaixo aqui ó para ti aí eu procuro que pode ter mais jogador eu vou subir na casa de novo eu vi eu vou me cagar se eu achei que ele vai me matar e não pegou vida que tinha aqui eu tenho 18 vidas eu tenho uma de fumaça eu vou subir de novo aqui eu vou subir na casa que tu tava de dois andar eu vou fechar a porta aqui senão da bela eu tava ouvindo alguém caminhando mas não tinha barulho no mapa não mostrava o pé pra mim ele mostrava que era tu não mostrava tipo assim do teu ladinho achei que era o pé eu ouvi o barulho mas mostrava a pessoa daí eu comecei a tirar e aí e aqui onde que tava não tem nenhuma visão de nada tipo as árvores da paia eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui de longe e vem junto aqui eu vou pegar uma casa três piso eu tô procurando ver se não tem gente que andando no jogo e aí e aí eu pego a academy e aí e aí E daí você atira a pessoa, os outros amiguinhos aí que tá. Sabe, só refletar a volta. Eu achei um negócio de gasolina, eu vou expor de três, vamos ver só. Aqui. Eu tô subindo em cima, se eu ver as posições dele, não sei por favor. Tem alguém com pouca vida. Quer falar pra ele com esse vida? Tem uma colete, acho que três. Não sei se é três, porque... Não sei se não tem essa casa aqui. Que visão que eu tenho agora. Alguém chamou uma parraqueda lá atrás. Ligamento. Alguém não me viu, alguém sentindo que não tinha levado tiro. Olha aqui, eu achei um negócio... Vem aqui, Cat. Aqui tem um negócio pra... Vem aqui. Aqui tem um baita de negoção pra andar. Vem ver, velho. Meu Deus, tem um telhado. Um mega telhado. Que visão que tem aqui. Tá até embaixo de mim. Já tá até muito longe, então enxergam lá que eu não. E aí E aí E aí A polenta de mim não é de E aí 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 Meu Deus Por que o pessoal não vem tudo junto cara Eu e tu tamo junto e os outros dois Os outros dois tão juntos lá 3 e 4 3 e 4 Ele tá junto com nós Sim Me avisou aqui ninguém tem Oh vocês dois vem com nós aí E aí Me avisou até melhor Oi Ah Tu ativo É Tá 800 Oitocentos MM, Gabriel, sei o que, monta de bike, formou de bicicleta, sabe? Lucas Inglis, Calvira agora, Call of Duty, Modo War, que doido. Estou fazendo um carro na árvore da mulher. O gráfico atrapalha o carro, o gráfico é baixo. Um negócio começa a brilhar, acho que uma pessoa, existe uma folha, acho que uma pessoa é uma folha. É, aqui, cara. Não tem nenhum jogador. Não deu a panela. Não deu a panela. Opa, eu vou procurar ali que está vindo, cheveu e atrapalha. Não deu a panela. Não deu a panela. Eu tenho a panela. Muito bonitira, nesse sabor. Deu. Eu vou pegar a minha visão. Deu, eu vou pegar a minha visão. lá tá vindo um já e aí me derrubou vem aqui na caixa e vem aqui vem na caixa e merda fica então lá tu tá nessa merda ali meu deus aqui tá merda vem aqui agora fica aqui então fica aí fica aí ele vai vir para cá e aí eu vou então fica vou tentar matar ele vou fazer vida e tu me derrubar pode ser e aí eu peguei uma coisa aí agora sim vou tentar matar ele tava na árvore aí fica aí ele deu um tipo me dá aí tô recarregando e ela na árvore ó a tela minha pai não calma aí eu achei e eu E aí alguém acertou nele não ele deitou no chão eu vou lá pegar ele outro vai olha tá no chão ainda ele não pode sair de lá ele tá indo para cima aí eu vou tirar nele vamos lá matira morreu morreu tá então não vai pode ter mais jogador ele é um solo versus quad não vai não tu botou duas não dos quadros só cuida lá atrás para ter de mais gente foi tu que matou foi eu e aí eu ganhei um que eu então fui tu não conseguiu você tá ali lá atrás tava aquela uma comida que tá ali ó é essa aqui ó eu puxou bem pertinho dele porque eu botei na árvore e ia para o lado eu também é um pouquinho muito longe da árvore para o lado alguém já caiu mas é um tom longo e que é que é que é que eu não tenho que comer aí 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 tu tá onde eu quase no meio na verdade vou achar uma casa naquele canto que eu me rei tiver aquela casa vou ter que ir ali ó mas para lá eu vou pular na água eu vou subir naquela casinha que é quase meio eu não vou sair daqui tentar não lembra para morrer eu preciso vida cara vou colocar uma vida aqui um refreio aí eu tenho aqui ó eu vou vou subir na casa preciso pegar eu acho que deixa eu ver se meu colete tá furado tem um traje de massa meu colete tá furado esse é bom esse traje mas não para agora você tá no mato clica na matemata contagem de mato então é isso mesmo que eu roubei ah tá 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 aí então eu vou colocar a coisa para mim aqui no colete estou estourado bora começar a gente quer uns que tem que que é a pura que tá vindo em mim cara quer pegar safe eu vou aí então também aqui eu tô com o leite vai ver se o problema tem um cara que eu tô com o leite deixa eu fazer e aí eu vou aí o chefe de um colete lá tô legal deixa eu ver como é que precisa que tem um capacete que eu tô então fica aí que eu vou subir em cima porque agora coisa o bicho vai pegar pega e ele sobe no segundo andar e cuida ao redor que vai vir gente já caiu um bagulho ali que alguém chamou alguma coisa então sabe ó ó eu vou fechar a porta e subir em cima eu vou pegar a ideia aqui ó olha eles não se picar lá eu vou subir aí também e se tem que enxergar esse caramoneta roda aqui eita pô eles estão na praia da casinha aqui aqui não dá para ver ainda e agora sim eu não dá para ver já tava tirando por quê e aí eu tenho uma árvore no caminho vai do outro lado aqui a gente tá tirando aí e aí e se quando entrava não é muito do que eu a gente me vir aí o tempo março já tem uma tia fumaça beleza parabéns para eles vão fazer aqui ó tem 9 jogador 456789 quatro mais quatro são oito tem um ainda mais um contínuo tem um sol eu vou ir no chão acho que eu vou ver que o maluco tá lá em cima eu não consigo ver nada eu preciso ativar um replay eu não tenho aonde naquela casa eu consigo ir na casa e eu ouvi de ré que alguém tava dando tiro e depois eu vi ele caminhando a pedra ele vai ter que vir tá fechando fechando vai ter que vir eu vou tirar ele vai ter que ser bom porque se não ele vai morrer para sei que eu tô vendo dois vindo e aí e aí o barro não tem mais fica aí dentro estão vindo são os últimos eu vou te filmar, deixa eu ver quem eu tô assistindo não é isso que eu quero aqui, quieto aqui ele tá atrás de vocês dois sobe pra cima, quando ele subir a escada você mete chumbo vai pra mim, não atira ali você vai ficar na escada a hora que ele chegar e dar-te um mês tá bom então nem a única entrada que tem aí, mata, termina aí já tá no top 10, parabéns carrega porra, quer que eu te filmando deixa eu botar pra mesma pessoa que eu enxerga melhor ó, viu esses dois ficam juntos beleza lá na pedra mais pra baixo cabecinha ali aí mais pra baixo puxa pra baixo tia carrega tá conseguindo a tua arma não pegou nele o tia aí carrega essa tua arma não vai até lá, cat vai até lá, você não tá pegando tá nada ele não tá sentindo não tá sentindo dano no meu só notei o dano então ele tá vindo na água aí ih, não tem mais um dessa merda não dá pra enxergar ele na água puxa, provavelmente não tá me errando nele tá me errando ah, tá dentro da água tá certo comeu, aparece a água pro tia, aparece ele aí, ele tá dentro da água ali aí espera, espera ele sair da água espera, ele vai subir aí, ó olha lá ele voltou ele tá voltando mete chumbo tem dois ali, ó aí, embaixo de tem um aí mata ele tem medo de matar e mata o outro tem um aí dentro de ti não se preocupe como tá no chão tem um aí perto de ti eu falei perto de ti meu amigo matou ele aí, tá junto fica aí tá na escada ainda porque ele tá dando costas deu costas ele tá na escada ainda teu amigo quer ver ele te ajudar quem te ajuda, carrai tô daqui, carrai aí, ele tá na porta ele tá escolhido não é chumbo ah beleza ganha é mas ganha vai dar não eu acho que jogar bem nunca mais eu jogo essa arma também jogar isso é difícil solo é muito fácil solo que nem graça não, eu acho que o cara ele tava cuidando das costas aqui assim que ficou parado aqui assim pra cuidar das costas se não ele preta tinha levantado só que se ele tinha levantado eu achei ele ia morrer ali tá bom não, o cara ali assim comigo eu achei que tava cuidando pra mim das costas e eu tinha que ficar parado ainda que tem isso volta beleza filmou tua câmera uau platina 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 vai ligar o cantar vai do centro o cara matou o sete tu vai quer jogar de novo? hum eu não vou jogar mais eu dei duas eu dei duas você só não vai jogar na jogação vai jogar só eu vou dar um like pra eles um like pra ele pra ele pra ti eu dei um like pra cada um tinha uma menina jogando com duas meninas e eu e dois piás jogando Gabi Luciano Gabi Luciano chefe te amo Luciano e Guifanceca 2025 Guifanceca esse nasceu no futuro é isso aí gostou de um like ficamos por aí é isso aí oh no boy